Dacílio Souza, direto de Recife. Tio Chico. Oi, Dacílio. Estava dando uma olhada aqui nos dados da Fena Brava de emplacamento de janeiro. Claro que foi apenas um mês, então é muito pouco ainda para a gente ter uma base. Mas só que eu vi algumas coisas interessantes. A Ronda perdeu um pouco de mercado, de 75% foi para 69%. Perdeu aí 6 pontos. A Yamaha subiu de 16% para 19%. Ganhou aí 3 pontos. E outros dois fatos interessantes. A FZ-15 já está bem à frente da FZ-150 antiga nas vendas. Então, claro que é novidade e tal. Mas se isso se manter, é bem provável que a FZ-150 não tenha modelo 2024. Eu acho que a Yamaha, ela meio que deixou para ver como é que seria a ação do mercado. Mas mesmo tendo a moto, eu acho que ela ficou um pouco sem sentido no catálogo da Yamaha. E a Yamaha costuma ter um catálogo enxuto. E outra coisa é a Lander, ela no finalzinho de 2022, ela estava à frente da XRE. E em janeiro ela continua à frente da XRE. Nós vemos a frente até da XRE-190. Então, eu especulo que a XRE vai receber esse novo motor 300. E com isso vai ter uma redução de curtas aí na cadeia produtiva da Honda. E a XRE deve vir no modelo 2024 com o valor mais próximo à Lander. Porque a Lander, ela é uma moto inferior à XRE, mas ela acaba vendendo mais por conta do preço. E do, não sei visar tanto quanto a XRE, e do preço do seguro. Então, acredito que a Honda vai vir com preço mais baixo aí para poder recuperar esse mercado aí. O que é que você acha? Abraço. Dacilio, adorei, cara. Cara, você... Vamos lá. Primeiro, vou falar da questão da fatia de mercado que a Honda perdeu. Janeiro, cara. Não dá para a gente colocar realmente como é que vai ser o mercado, a fatia de mercado da Honda contando como janeiro. No mínimo, uma previsão infantil. Não estou falando de você, mas quem acha que vai... Ah, a Honda tomou uma paulada. Vamos pensar o seguinte. Obviamente que a Honda, ela sentiu uma pancada porque chegou um player novo, gente. Chegou um player novo. Chegou a Bajad. Uma empresa que chegou muito pouca relevância em relação a mil concessionários Honda e cinco da Bajad. Mas vendeu em torno aí de 60... Vamos botar menos de 100 motos. Vamos fazer umas 60, dominar, 400. Vamos botar menos de 100 motos. E gerou uma expectativa com as pessoas. E algumas pessoas, elas estão aguardando. Elas deixaram de comprar moto. Não estou dizendo que comprou Bajad. Até porque a Bajad, ela não gerou esse fluxo de motos produzidas e emplacadas nesse período entre dezembro e janeiro. Não dá, gente. Mas isso fez com que o consumidor, ele desse uma segurada. E vários outros fatores fizeram um freio de arrumação no mercado. Em dezembro, a Honda anunciou... Vou falar em dezembro, novembro. A Honda anunciou a CB300F. Gerou um rebuliço no mercado positivo. E ficamos aguardando a descontinuação da CB250F. Isso, gente, vamos pensar. Parou de produzir. Parou. Parou de produzir. Então, tudo que tinha já produzido foi vendido. Então, a Honda, ela tem uma pausa de praticamente 30 dias nas vendas dessa moto. Até o anúncio no dia 16 de janeiro da CB300F. E anunciou o preço. Essas motos, elas só chegarão aos proprietários, de fato, a partir de março. Alguns falam que a moto vai ser entregue agora em fevereiro. Mas ainda acredito que serão entregues a partir de março. Pode ser que algumas unidades já cheguem até o final de fevereiro. Mas teremos carnaval, enfim. Gente, fevereiro é um mês bem curto. E esse ano vai ser um ano de carnaval. Então, realmente vai ser um ano, um mês complicado. Vamos contabilizar aí em março. Os primeiros proprietários receberão essas primeiras CB300F em março. Ou seja, foi anunciado em dezembro. Parou a linha de produção da CB250F. Dezembro, janeiro, fevereiro. Três meses, galera. Três meses. Quase três meses. É muito tempo. Então, isso gera um impacto à Honda. E aí, obviamente, você tem aí venda a rodo da FZ25 vendendo. E eu não vou tirar o mérito da Yamaha. Em relação à Lander. A Lander já está dando pau realmente na XRE300 há muito tempo. E aí, só para fechar esse meu raciocínio em relação à fatia do mercado da Honda. Gente, é muito cedo para poder cantar a vitória de que a Honda perdeu uma fatia de mercado grande. A Yamaha, ela já tirou, se não me engano, 2% já do final do ano passado. Quando você faz o total, os 12 meses do ano de 2022, a Yamaha, se não me engano, ela pegou 2% da fatia. O que já é muita coisa. Foi um feito. Isso, vendendo bem a FZ25, vendendo bem a Lander, lançando a FZ15. Então, a Yamaha, ela fez um bom trabalho em 2022. Mesmo tendo aquele problema com o recall da Lander, que gera um impacto na sua cadeia produtiva e nas questões de finanças da Yamaha. Porque, gente, quando se faz um recall e tem que se trocar um tanque de combustível inteiro, é um custo operacional alto para a Yamaha. Isso gera um impacto. E aí, vamos falar das suas previsões, que eu achei excelente. Eu ainda fico um pouco relutando, mas você usou argumentos imbatíveis da Cílio. Você citou que a Lander, ela continua vendendo mais do que a XRE. E, é verdade, historicamente, desde 2022, está vendendo bem. Porque a XRE, eu achei excelente o seu comentário da Cílio, sua análise. Porque a XRE, ela estourou o preço. Galera, a moto saiu da razão da realidade. Foi para a estratosfera o preço. Quem compra a XRE é porque quer comprar muito a XRE. Está muito afim de comprar. A moto é boa. Mas a pessoa quer comprar muito. Porque quando ela olha a Lander, que é muito boa também, mas não é melhor. Eu prefiro a Lander, tá? Mas a XRE é superior à Lander. Inclusive, no acabamento, nas peças. Tem peça de alumínio, coisa que a Lander não tem. A Lander é enferruja. A XRE não é enferruja da mesma forma. Potência, torque, tudo melhor. Mas, ainda assim, a Lander é vendendo mais barata. A moto mais barata, vendendo mais. E a Ronda perdeu a mão com os concessionários vendendo XRE. Então, quem compra a XRE quer comprar muito XRE. Aí, você vem com uma tese muito boa, que ainda reluto. Mas, seu argumento é imbatível. Você diz, bom, por que produzir dois motores? Por que produzir um motor de 25,4 cavalos da XRE 300 e produzir um motor de 24,5 cavalos da CB 300F? Não tem lógica. Quando você pensa na questão de cadeia produtiva, otimizar os custos e otimizar, fazer toda a otimização da linha de produção, qual é o mais racional? Você vender a nova XRE 300 com o motor que vai ser usado na nova moto, motor de 24,5 cavalos. Eu resisto um pouco, porque, poxa, vai se perder praticamente um cavalo, um cavalo, para se colocar esse motor na XRE. Mas, vocês, meus inscritos, também já falaram, mas, tio Chico, pode ser que a Ronda, ela dê uma mexida lá no ajuste da ECU, e esse um cavalinho, ele seja, ganhe de novo esse um cavalinho para a XRE 300. E aí, eu concordo. Por isso que vocês são altamente qualificados. Eu tenho muito orgulho da audiência que eu tenho. Vocês são soda. Porque vocês me convenceram. Eu continuo resistente, tá? É por isso que eu acho graça, que eu acho demais. Porque vocês me convenceram que eu estou completamente errado na minha linha de raciocínio. Vocês estão certos. Dacílio está certo. Usou argumento aqui incontestável, pelo menos da minha parte. Eu não consigo enxergar uma razão que eu possa dizer não. Não, você está certo, Dacílio. E vocês, os inscritos, dizendo, tá, mas esse um cavalinho que vai perder, a Ronda pode? Pode, tá, gente? Pode ser que a Ronda cague, deixa lá os 24 cavalos e meio. Mas a Ronda pode dar uma mexida lá e conseguir ganhar de novo esses um cavalinho para a XRE 300. Então, assim, vocês estão certíssimos. E, Dacílio, seu raciocínio é o mais lógico possível. Eu não tenho nem contra-argumento. Eu só tenho que bater palma para você e para os inscritos que falaram que realmente é mais lógico pegar esse motor e colocar na XRE 300. Até pela questão de linha de produção. Então, assim, parabéns. Eu fico muito orgulhoso dessa sua análise, da análise dos meus inscritos. Mas eu ainda resisto, sabe? Porque, na verdade, eu tenho aquela minha esperança já de alguns anos de que a Ronda lance um motor mais potente para a XRE. A XRE merece um motor mais potente. Mas eu sei que o lógico, o racional, o verdadeiro mesmo é seguir essa linha de raciocínio de vocês. Música 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 Música